O Conselho Nacional de Justiça suspendeu o pagamento de diferenças salariais atrasadas a juízes de Mato Grosso. Somando salário e benefícios atrasados, um deles recebeu meio milhão de reais no mês passado. A reportagem é de Eunice Ramos, de Cuiabá. Esse juiz da comarca de Sinop, norte de Mato Grosso, não tem do que reclamar do que recebeu referente ao mês de julho. Pouco mais de meio milhão de reais. Ele diz que, junto com o salário, recebeu valores retroativos não pagos ao longo de 10 anos de carreira. Eu recebi 10x ao invés de x no mês de julho, porque além do x normal, vamos assim dizer, os outros 9 pontos, eles advêm de descontos, ou melhor, de salário, subsídio não recebido ao longo de 10 anos de carreira. O juiz de Sinop não foi o único que recebeu uma bolada neste mês. De acordo com o portal Transparência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 84 magistrados do Estado receberam mais de 100 mil reais e 18 deles receberam mais de 300 mil reais. O portal revela ainda que 67% dos juízes do Estado receberam, entre vencimentos, gratificações e adicionais, acima de 33 mil e 700 reais, que é o teto constitucional dos servidores públicos. O tribunal fez as contas e pagou todos aqueles que tinham o direito de receber. Os valores, em tese, podem ser considerados altos? Podemos dizer que sim, entendeu? Mas são acumulados de 13 anos, 13 anos acumulando, deixando de receber aquele direito legítimo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso não quis gravar. Em nota, disse que o pagamento dos valores acumulados foi determinado pela presidência do tribunal, levando em conta uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Já o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, informou que não autorizou os pagamentos vultosos a todos os juízes, e sim a um caso específico, não extensivo a outros casos. O ministro corregedor, João Otávio de Noronha, determinou a suspensão dos pagamentos de diferenças salariais até que os fatos sejam esclarecidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.